Tem trilha? Tá botar trilha triste aqui? Não, não tem não. Desculpa a minha indignação que surgiu do nada, eu navegando no Instagram. Eu entro no perfil do Spotify e o destaque do último post é a Karol Conká. Então assim, a que ponto por que que o mundo acha que nós somos pessoas ruins, enquanto pessoas que são ruins mostram na televisão? Ganha o destaque dos Spotify da vida. Me explica isso, Maurício. Porque o cancelamento, Rafinha, é a maior dádiva de um artista. Mas cara, o cancelamento, quando ele é injusto, tudo bem. Agora, sinceramente, eu assisti o negócio lá. A Karol Conká é o demônio. Mas sabe o que que acontece com o cancelamento, Rafinha? As pessoas são muito burras. As pessoas falam mesmo. Ai, Maurício é arrogaço. Show pra caralho, eu quero que você me cancele, porque eu vou bombar. O cancelamento, ele funciona como uma onda. A primeira onda é da porrada. Olha como Rafinha babaca. Aí vai lá os caras lá do Twitter, os verificados do Twitter que não faz porra nenhuma. Os militantes. É um absurdo. Rafinha, a segunda onda é a galera olhar e falar, peraí, não acha que estamos passando do limite com o Rafinha um pouquinho? E aí você começa a olhar e falar, peraí. É. É. Aí você começa a virar um cara querido, porque você está tão sendo atacado, que você começa a se aproximar. Porque todo mundo já foi meio atacado em algum momento da vida, e você começa a se se recolher e falar, peraí. Entendi. Peraí, cara. E se fosse comigo? Então, assim, o cara vai e faz uma piada. Uma piada ruim. Rafinha fez uma piada ruim. Qual que é a primeira reação? Destruam ele. E aí daqui a pouco vai chegar a segunda onda que fala, caralho, mas vocês estão tirando todo o dinheiro do Rafinha? Vocês querem matar o Rafinha? Galera, vocês não acham que está errado? E aí essa galera começa a convencer os outros de que... Concordo. Porque Carol Concavo, vou falar o nosso pra você. Eu mesmo, eu mesmo. Eu vi o Big Brother. Eu achei uma merda o que a Carol Concavo fez. Mas eu vi a Carol Concavo fazendo as paradas e ao mesmo tempo tava assim, mas não é meio perigoso essa mulher andar na rua e tomar um tiro? Aí eu comecei a falar, peraí. Aí eu comecei a olhar... Aí você começa a olhar um lado bom da menina. Porque tem. Todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. Você tem um coração maravilhoso. Nenhum momento passou pela minha cabeça procurar o lado bom da Carol Concavo. Pô, mas você não olhou o lado bom do Monark? Mas é bem diferente. Por quê? É bem diferente porque... Você quer mesmo saber por que eu acho diferente? Eu te falo. Não, eu sei. Eu sei que é diferente. Por quê? Porque uma foi uma opinião burra, a outra foi uma atitude. Uma opinião burra, uma opinião que ele não soube expressar direito. Sim, sim. Uma opinião que eu não discordo em 100%. Que eu teria uma discussão mais aprofundada pra fazer com ele sobre isso. Porque eu acho que aquilo ali da maneira que foi... Mas você entende que tem gente que acha você passando pano porque você tá falando isso? Pode, pode achar. Pode achar porque eu tô mesmo. Então, mas não é passada de pano. Não é problema. Não vou condenar o que o cara falou. O que eu vou te falar é o seguinte. Eu assistia o dia a dia daquela menina ali com condutas de um caráter extremamente questionável. E mais, não teve nenhum suporte aqui fora porque teve um monte de gente durante aquela bosta toda que tava acontecendo que quando tava dando a merda eu entrava nos grupos, eu tava não sei o quê com gente falando assim, deixa eu te falar uma coisa pra vocês. Eu trabalhei com ela. E ela é muito pior do que você pode imaginar. Então ela não teve suporte nenhum aqui fora de gente falando Gente, vocês não conhecem a verdadeira Carol. Não, não, não. Os caras aqui fora estavam esperando essa bomba cair. E posso te falar uma coisa, Maurício? É triste que eu vou te dizer agora. Eu adoro quando o pau no cu é descoberto. Mas ele não é descoberto. Quando alguém que é descoberto quando alguém que não é legal as pessoas descobrem que essa pessoa não é legal eu acho muito bacana. Mas não descobre porque... Desculpa, Renato Aragão. Desculpa, Renato Aragão. Desculpa, Renato Aragão. Desculpa, Renato Aragão.